Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Mas foi o povo de Angola quem acendeu essa chama Espalhando esse fogo em nossa terra baiana Eu não posso deixar essa chama se apagar 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 E a chama da capoeira pelo mundo se espalhou E além a dessa fogueira são os grandes mexes de valor Eu não posso deixar essa chama se apagar 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 Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Mas eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Esse canal é todo sobre ajudarem capuaristas crescer e melhorar Esse canal é como Netflix para capuaristas Antes de sair, eu quero recomendar você assistir um desses dois vídeos Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Mas eu vou caminhando lento num passo atrás do outro